Música Tcha tcha tcha, começou mais um Fico por Dentro nessa semana e já é Natal Já é Natal porque é o último programa nosso antes do Natal Aumenta essa musiquinha um pouquinho, David, aumenta aí Olha aí pra vocês verem que delícia, ó Música Rapaz, que delícia, Natal é alegria, Natal é família, Natal é amor, Natal é emoção Tô rouco, tô rouco de tanto gritar nesse mês de dezembro, que é o mês mais lindo pra mim Estamos fazendo vários jogos beneficentes, vários eventos E a gente chega lá, tem que falar nos microfones e a gente acaba, né, não somos cantores Pra poder falar só com o diafragma e a gente fala com a garganta Fizemos grandes espetáculos, fizemos grandes espetáculos essa semana Filipe do vovô, tcha tcha tcha, bebê do vovô Tá chegando Natal, você vai ganhar mais presentinho, vai ficar brincando com o vovô É? Fala vovô Nirdo, fala vovô Nirdo, sem vergonha Fala vovô Nirdo não, bebê Chique, bacanizado Programa Fica por Dedo, já tá no ar Agradeço a Deus em primeiro lugar por estar aqui hoje mais uma vez Essa semana, estamos vencendo o ano O ano que vem com certeza vai ser muito melhor Pra todos nós, né Saúde, Deus me deu com abundância Obrigado Senhor pela saúde Financeiramente estamos trabalhando, estamos buscando Que a coisa tá feia, mas eu acho que não é só pra mim não Tá pra todo mundo Mas a vida vai melhorar E a vida melhorando a gente anda mais pra frente Se Deus quiser ir com fé em Deus, vai acontecer Nerópolis Também clima de Natal Algumas pessoas falaram o que é Natal pra eles Através da Prefeitura Municipal Na pessoa do Prefeito Fabiano Vamos ouvir esses depoimentos que ficou top de linha Nerópolis, Goiás Vem comigo Tchau, 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 continuando Fico por dentro Voltamos aqui diretamente de dentro da Prefeitura Tô aqui no controle interno Tô com o meu amigo Beto Barreta Ah, não é brinquedo não Como é que você tá, meu irmão? Tchau, 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 tudo bem Junto e misturado Tudo bem Como é que é o espírito natalino pra você? Tá chegando o mês de dezembro E eu sou muito amante do mês de dezembro Devido ao Natal, a união Família, e você? É o que representa pra nós o momento Na nossa vida, né? Exemplo de tudo é a família É os pais, é os filhos A convivência com a comunidade, com os amigos Tchau, tchau, tchau Continuando aqui dentro da Prefeitura O programa voltou Voltou com amor, com carinho E olha só O espírito natalino Vocês viram essas luzinhas aí, né? Olha aqui Vem cá comigo aqui Assistência social Faz parte Da vida de todo ser humano E aqui em Nerópolis não é diferente Tudo bem? Tudo bem Como é que é o momento que tá chegando O mês de dezembro, Natal, pra você? Pra mim é um momento de reflexão, né? Daí as pessoas têm que refletir mais E de solidariedade entre os seres humanos É o que mais precisa Oi Tudo bom? Tudo e você? Oi, graças a Deus Tá chegando o mês de dezembro, Natal, Ano E o coração Ixi Muita expectativa, né? É gostoso, né? Muito bom Feliz Natal Um próximo ano novo pra você Já antecipado Obrigada pra você também Vamos falar aqui Olha aqui Outra moça sorridente Tudo bem, querida? Tudo bem Como é que é o mês de dezembro, Natal Esse trabalho de vocês Que é um trabalho alegre Pra você? Olha, Sejão Muito trabalho Muito trabalho Muitas coisas boas chegando Muitas coisas boas chegando Que o menino Jesus possa tocar no coração De todos, né? E pra trazer muita paz Muita saúde Muita felicidade Agora é o seguinte Cadê? Olha aqui Olha a mocinha aqui Que tá comigo aqui Vem cá, meu venzinho Olha aí Ela tá ali fuçando no papelinho Disfarçando Achou que eu não ia falar com ela Tudo bem? Tudo bom O Natal tá chegando O Ano Novo tá chegando E o Natal O que significa pra senhora? Natal ou Ano Novo? Esperança Renovação Coca Renovação Esperança Amor Saúde União Saúde Principalmente E se puder Dinheiro Se der prazo Manda o dinheiro também Manda o dinheiro também Qual a mensagem que você tem Pra passar pra essas pessoas Que estão nos assistindo Principalmente As mamães Que estão aí nos assistindo É Desejo que Todas as mães Todas as famílias De Nerópolis Tenham muita saúde Muita paz Nesse Natal Né Que Todo mundo Pensa no Natal Só em presente Mas Natal É o nascimento De Jesus Cristo O que que Natal Significa pra você Meu querido Significa né Um reinício Esperança Pra vida É a gente Renovar nossas forças Pensando sempre em Deus Que é o nosso criador Pra que no próximo ano Corra tudo Se não Melhor do que passou Mas menos Igual Mas sempre esperamos Que seja sempre melhor Do que o outro ano Graças a Deus Tchau 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 Estamos aqui Na parte Mais Solicitada E que o povo corre muito Bom dia Bom dia O mês de dezembro É gostoso Ele traz mais harmonia Mais amor E a gente deseja Muita saúde pra vocês Muita paz Um Feliz Natal Pra vocês Obrigada Pra vocês também Sucesso Obrigada Tamo junto E misturado Tamo junto E misturado Tchau 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 Um Feliz Natal Víjoso Pra você Que Deus te abençoe Esse ano E o ano que vem Obrigada Pra você também Pra sua família Pra sua família também Obrigada Ela fala muito Agora o Clésio Meu amigo Já de muitos anos Viu Nós vamos até rodear De cá Pra ficar mais fácil A gente sabe Porque realmente Falar em televisão Falar em microfone Não é fácil Eu falo Porque eu não tenho Outra coisa pra fazer Diz que era pra me estudar Mas não deu certo Viu Clésio Minha mulher fala Pra mim assim Serjão Você não tinha Outra coisa pra fazer Não Não arrumei nada Tô pelejando aqui Clésio Feliz Natal pra você Viu meu querido Que Deus te dê Muita saúde pra você E sua família Como sempre É o meu muito obrigado Que o mês de dezembro É o mês de confraternização E é o que eu desejo Feliz Natal E um próximo Enlouro pra todos E um beijinho Pra patroa Os filhos que estão assistindo Ela sabe Ela sabe Que depois Manda um beijo Um beijo Um beijo Foi bem E os filhos Não ganham não? Não vai ganhar presente Mas já ganham um abraço Aqui né? Tá certo Um abraço pra você Tudo isso Tchau 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 Estamos aqui Continuando na prefeitura Tô com a Adriana Secretária de gabinete Do prefeito É gostoso O mês de dezembro Você já tá vestido Mais ou menos A caráter de vermelho O que significa Dezembro, Natal Ano novo pra você? Ah eu acho que é um momento Que todo mundo Família né Todo mundo É Com fraternização Igual que mais um ano Tá se passando É o pessoal Da prefeitura Que já tá em clima de Natal A gente decora né Já vesti a roupa Tô até em clima de Natal E assim É família Amigos É festa Muita saúde Paz E pedir que o ano de 2015 Seja repleto aí Só de prosperidade Pra gente Alô galera de Uvas Eu sou Gustavo Lima E nosso encontro já tá marcado Dia 20 de dezembro Eu sou Gustavo Lima Alpino No parque de exposições de Uvas Você não pode perder Eu sou esperto Valeu Agora eu decidi Que eu vou sair pra rua Vou beijar a boca Sem lembrar da sua E com todos esses beijos Vou me esquecer do seu Tchau 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 Já estou de volta gente Olha que clima mais gostoso Olha a musiquinha de Natal aí Sobe aí Dei de Lacerda É o seguinte Filipe do Vovô Antes da gente mostrar o futebol né Seu vô sempre bem né Chique bacanizado Eu vou trazer um camarada Com a voz diferenciada Meu amigo meu irmão de muitos anos Vem na luta O bicho tá lutando tanto Que já caiu o cabelo tudo Tanto trabalhar Buscar aí um recurso financeiro Que o trem tá feio aí pra nós Mas Deus sabe o nosso caminho E já tem a nossa trajetória Com a voz diferenciada Inclusive vai cantar um pedacinho Do hino Do Matos Nascimento Que eu sou apaixonado Desse amigo meu E ele vai cantar esse pedacinho Homenagem a todos vocês Chega pra cá Loro Ivan Lira De tudo um pouco Tá aqui hoje Prestigiando nós aqui no estúdio Prazer tá com você meu irmão Prazer é todo meu Tá aqui com o tchau 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 É uma satisfação muito grande Aproveitando você aqui hoje Você não vai sair daqui Sem fazer um almoço não Porque aqui também É um mestre cuca de primeira Viu Pois é gente Eu vim visitar ele aqui Acabei que comecei Fazer um almoço ali Mas vocês estão convidados também Beleza? Como é que é a música Que eu gosto do Matos Nascimento? Um trechinho pra nós Vamos ver Que é vitória Vai chorando Gêmeo e chora Que é vitória Vai chorando Gêmeo e chora Aô Uma mensagem natalina Pra esse pessoal Que tá nos assistindo O que é Natal pra você Loro Ivan? Bom Natal é Um momento de reflexão Ao nascimento de Jesus Cristo Que é a única festa Que nós devemos atuar É o nascimento de Jesus Cristo Família Natal é família Família se une Se confraterniza Você também que tá nos ouvindo aí Lembre-se disso Natal é o nascimento de Jesus Cristo Então deixa ele nascer Dentro do seu coração Que Deus te abençoe muito E respeita esse grande dia Parabéns Ô Loro Ivan Lira Agora é o seguinte Vamos curtir um futebol Que nós fizemos lá na cidade Fica aqui comigo aí Quando você vai Vamos curtir um futebol Maravilhoso Nós fizemos na cidade São Luís Montes Belos Né? Alguns lances pra vocês Semana que vem A gente vai mostrar O de Trindade E assim sucessivamente Vem comigo Já tá no ar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Estamos aqui na cidade A cidade de São Luís Que tem que brilhar Que tem que brilhar É um projeto Chega todo mundo aqui É um projeto bonito É uma situação diferente E eu tô aqui Pra parabenizar o senhor E dizer que estamos juntos E misturados Nós agradecemos Esse evento Como certeza Será um Dentre outros Que vai acontecer Eu já queria agradecer A esse público imenso Que tá aqui As pessoas que vieram Prestigiar aqui O nosso O nosso evento Esse evento Que é da Polícia Militar Em parceria com a FMBS Que é a Associação Filantrópica Montes Belos Solidários Que tá aqui Representado pelo presidente Carlos É um dos diretores Da faculdade da FMBS Eu acho que Isso é muito louvável Com certeza As outras cidades Estão vendo isso aí Não custa nada Porque hoje em dia A gente sabe disso Há muitos anos E eu gosto de frisar isso Aqui no Brasil Ninguém se cria Sempre se copia E não tem problema nenhum Mas copiar Esse projeto maravilhoso Seu Nós até torcemos Pra que copiem Porque é um projeto social Não um projeto meu É um projeto da Polícia Militar E da FMBS Nós torcemos sim Que outras cidades Façam Que passamos O ano que vem Mais outro Que não seja um projeto Pessoal E nem um projeto político Um abraço pro senhor Tamo junto e misturado Tamo junto e misturado Tchá 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 Continuando aqui no campo De São Luiz Montes Belo Um jogo contra a fome É o tanto Você chegou rindo por quê? Tá faltando alguma coisa aqui? O que que é? Tá faltando comida aqui Mas tem esse corpinho Você ainda quer comer, velho? Tá certo, não tá? Marcão Bom demais Tá com você aqui no programa Fico por dentro Pela primeira vez Desejar a você E Deus de já Um feliz Natal Um próspero ano novo Um ano 2015 Muito mais vitorioso De que foi esse 2014 Pra você No seu trabalho Na sua luta Parabéns meu irmão Tchá 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 Eu que agradeço Obrigado por essa oportunidade De estar aqui Confraternizando com todos vocês Pra mim é uma honra Pra quem Pode dizer Eu sou goiano Nascido e criado Mas retornei A minha casa Depois de oito De alimentos É muito importante Você faz isso o ano todo Não é só no final de ano Eu sempre falo uma coisa Não adianta você ter O melhor remédio Se você não tem a saúde Não adianta você ter O melhor relógio Se ele não te dá A hora certa Pra ser feliz Nessa vida O que importa É ser feliz Eu tô feliz Com cada um de vocês Tchá 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 Agora eu quero aqui Rafael Meu irmãozinho Ed Brito Meu irmãozinho Uma palhinha da música Eu quero Vou misturar o negócio Você vai cantar O passarinho E o Ed Brito Vai te ajudar Depois você vai cantar O ponto G Essa é boa 1, 2 e É só o passarinho Que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Ponto G Meu ex-amor Se não for perder muito Dê-me outra chance Pela última vez É sucesso Tchá 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 Vem com nós Bom, agora eu estou aqui No campo de futebol Com o nosso querido amigo Jogador do Santos Futebol Clube Aqui hoje em Goiânia Goiás Mais precisa a cidade de São Luís Prestigiando a gente Nesse futebol Contra a fome Cristian, obrigado pela sua presença Obrigado pelo amor Que você tem pro estado de Goiás E hoje está participando Com a gente aqui, meu irmão Ah, festa linda Fico muito feliz Estar do seu lado Estar aqui com vocês Prestigiando esse povo aqui Adoro o nosso estado Coisas lindas Estar aqui E agradecer a você A todos os que estão aqui presentes O importante é Ajudar o povo O próximo E contudo Reunir a amizade Os amigos Para fazer uma festa linda Parabéns Sucesso Continua sempre firme Lá no Santos Com certeza Vamos embora Não esquece os Goiás não Com certeza Que essa terra é linda Até o ano que vem Se Deus quiser Até o ano que vem Tamo junto Um abraço Vem comigo Encontrei com ele Deva Newton Do canal de ideias Melhorou demais Melhorou demais Morcego né 100% 100% Como é que é O evento Está tranquilo Está tranquilo Graças a Deus A gente está Ajudando o Major Eu e você A gente comprou Essa ideia Com ele Estamos aí Acho que o evento 100% bacana Foi bom Comercial Fernandes Estou com o Gabriel Fernandes Ele vai falar O que ele tem Na loja Para oferecer Essa clientela Maravilhosa Olha aqui Nós temos de tudo Para oferecer Para nossos clientes Luminárias Louças Pias De mármore Tudo o que você Precisar Para a sua construção Do básico Ao acabamento O que você precisar Para realizar O seu sonho Nós estamos aqui Para melhor Atendê-lo Nós temos a certeza De um bom preço Um bom prazo Um bom atendimento E em três endereços Avenida Berlim No Parque do Sao João Braz Campinas Na Quintina Boca E Boca Leste e Oeste E também Lá no Parque das Solas Ao lado do Balneário No Meia Ponte Na Avenida Nerópolis Comercial Fernandes Sempre uma loja Perto de você Tchau, tchau, tchau Felipe do Vovô Coisa linda Tá chegando dia 24 Você vai ganhar Um monte de presente Você já tem muito Graças a Deus O que você não estiver usando O vovô vai pegar Para doar Para as outras criancinhas Você deixa? Você deixa o vovô? Deixa? Hã? Faz assim Pode Vamos curtir agora Antes de eu chamar Essa matéria Eu vou chamar aqui O Cristiano Que trabalha conosco Aqui Inclusive ele participou Dessa matéria Do lado da solidariedade É isso mesmo A solidariedade Ela tem Em todos os aspectos Inclusive ele até Eu vou mostrar para vocês Ele ajudou as senhoras Carregar Isso quer dizer Que o cara tem um coração Bom, chega para cá Meu irmão E ele chega para cá Falando sabe que jeito Hã? Como é que é o Tcha-tcha-tcha Tcha-tcha-tcha Como é que é o linguajar Que você fala mais humano Como é que é? Pô mano Como é que é mesmo? Jogou aonde? Jogou aonde Taberaí está esperando Você lá dia 5 Uai, vamos estar lá Dia 5 Para apresentar lá Para ver se a gente consegue Deslanchar aí Nessa vida Está voando baixo Já tem um monte de gente De hoje no seu dinheiro Você nem conhece Já quer contratar eu aí Ter que ganhar dinheiro Nem eu ganhei dinheiro Qual que é a mensagem Para a sua família Que está nos assistindo E a todo o nosso povo Do estado de Uai Eu queria deixar uma mensagem Assim que Todo mundo olha mais Para o coração E tirar A maldade do coração Que todo mundo Possa ter um Feliz Natal E um próximo ano novo Tá certo Vai falar do Cristiano Nosso cinegrafista Se virinho Faz de tudo Fica aqui para me chamar Essa matéria LBV Uma parceria Que a gente já está Mais de 9 anos com eles Vamos curtir algumas coisas Semana que vem Eu vou mostrar mais Algumas entrevistas Inclusive com a nossa deputada Federal Flávia Moraes Estivemos lá Coisa linda Emocionante Acompanha comigo Filipe do Vovor Acompanha aí É um dia especial hoje Especial porque a gente Estamos falando de família Como a nossa deputada Federal Flávia Moraes Falou agora há pouco As criançadas que estão Num momento ruim hoje Na vida Os adolescentes Falta Deus Falta Jesus no coração Com esse momento lindo Maravilhoso Eu quero ver e ouvir As palavras da nossa deputada Falando sobre o nosso Estado de Goiás O que representa o Natal Hoje para ela E para todos nós Do Estado de Goiás Bom dia Tudo bem? Bom dia Sérgio Tudo bem? Natal É Natal, né? É tempo da gente Renovar a presença De Jesus Cristo Nas nossas vidas A gente pede a Deus Que abençoe muito Para que a gente tenha Força para renovar A presença de Jesus Nas nossas vidas E na vida Dos nossos familiares Que a gente possa Fortalecer a família Que a gente possa Espantar esses males Que vêm entrando Dentro das nossas casas E é só com a presença Forte de Jesus Que a gente vai enfrentar Esse grande desafio Então que a gente possa Passar o Natal Com Jesus muito forte Em nossas casas E com o ano que vem O ano de 2013 Que seja um ano De muita paz Muita saúde E muitas conquistas Para todos nós O 2015 está chegando A senhora Novamente Eleita, né? Uma pessoa que teve Vários votos E conseguiu conquistar Praticamente O Estado de Goiás Inteiro Pelo trabalho excelente Que a senhora faz Doutor Jorge Que também vai enaltecer Ele é uma pessoa maravilhosa Quero agradecer a senhora Nesse momento Por tudo E a senhora deixar As suas considerações A esse povo maravilhoso Que ama a senhora Ah, eu quero Agradecer A mais esse voto De confiança Que nós recebemos Nós estamos indo agora Para o quarto mandato E reafirmar Os nossos compromissos De continuar trabalhando Com muita responsabilidade Com muito carinho Sempre preocupada Com a questão da saúde Agora Também com a questão Da violência Da drogadição Nós vamos estar lá Atuando fortemente Para que a gente possa Dar uma resposta Trazer um pouco mais De tranquilidade Para as nossas famílias Goianas A gente vai estar sempre Perto da senhora Da agora em diante Ela está mostrando A ação da senhora Os trabalhos E mostrando para o Brasil Quanto a senhora É importante Na sociedade E que Deus possa Estar com a senhora Nesse Natal E que comece o ano novo Com muito amor Com muito carinho E muita saúde Com a senhora E o doutor Jorge Parabéns e sucesso Obrigada Sérgio Feliz Natal Vem comigo Olha essa criançada Cantando Acompanha comigo Quero agradecer a Deus Por esse momento maravilhoso Em nome do meu netinho Filipe Criança é isso Criança é alegria Criança é esperança Criança é renovação Criança é amor Criança é carinho Criança É o nosso futuro Obrigado Senhor Por esse momento maravilhoso Aqui na LBV Está participando Desse evento Desse ato simbólico Que está acontecendo Nesse momento Aqui Na LBV Quando que vem Possamos estar juntos Porque é uma festa maravilhosa É uma festa Promovida Sabe por quê? Mostra ali O que Deus quis Porque Deus Pôs a sua mão Obrigado pessoal da LBV Obrigado essa criançada Linda Maravilhosa Em nome dessa criançada Desejo É A todos vocês Feliz Natal E um próspero ano novo A cada um de vocês Beijos do Sejão Tchau criança Tchau Tchau Dá tchau Dá tchau 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 Estou de volta Tchau 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 Ô meu irmão! Uai, mano! Essas férias aí foi pra descansar um pouquinho a cabeça, né? Estava cansada, cara, de tanto pulmoné, né não? Eu acho que é tampar duas cabeças, né, que você fala, né? É, menino de duas cabeças. Mas qual que é a mensagem, Natalina, que você vai deixar pra esse povo que tá nos assistindo? Inclusive sua família lá na roça, né? Bom, Sérgio, a mensagem é que o mundo hoje não tá fácil de se viver por tanta maldade que tá tendo. É, a gente vê nos noticiários vários acidentes, pessoa matando pessoa. Então, vamos olhar mais pro futuro, vamos ver que a gente tem que melhorar o mundo, pôr mais amor no coração, que papai do céu vai olhar por a gente e tá fazendo isso e o mundo vai melhorando a cada dia e um feliz Natal pra todo mundo, um própero ano novo, pra você, sua família, pra família do Cristiano, pra família do... pra família da família do Fico Por Dentro. Juntos e misturados. Juntos e misturados e tchá, 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 tchá. Gustavo Lima, dá o recado aí, meu irmão, onde nós vamos estar com você hoje à noite. Vamos ver, vamos ver. Alô, galera de Uvas, eu sou o Gustavo Lima e nosso encontro já tá marcado. Dia 20 de dezembro, o senhor Gustavo Lima Alvino no Parque de Exposições de Uvas. Você não pode perder. Eu espero, valeu. Agora eu decidi que eu vou sair pra rua, vou beijar a boca sem lembrar da sua. E com todos esses beijos vou me esquecer do seu. Hã? Terminou? Vai, vai. Eu vou deixar a minha mensagem. Eu tô aqui, inclusive, passando a mão na minha santinha. Vocês que são de outra religião, né? Pra mim, o que importa é Deus. Nós somos... É... Acreditamos na nossa mamãe do céu. Eu costumo falar mamãe do céu. Ela não é santa, ela não foi santa, mas ela é a mamãe do céu, a nossa protetora. Principalmente nesse meio do rodeio, nesse meio de cowboy, de peão. E nas estradas nós chamamos sempre nossa mamãe do céu pra nos proteger. Tô aqui com a santinha representando mãe de Deus. Representando sua mãe. A minha mãe. A nossa mãe. Desde quando a gente é gerado, a nossa mãe, nosso pai, tem na mente o de melhor pra nós. E vamos crescendo dentro do seu ventre. E a mamãe sempre pedindo proteção divina. Pra que nós possamos nascer com vida e saúde. Não foi diferente comigo, não foi diferente com meus filhos. E nem com meu príncipe, que é meu netinho. Nascemos. Começamos a andar, crescemos. E muitos de nós... E muitos de nós... Sem que a mamãe queira... Sem que o papai queira... Vai pro caminho errado. Vai pro caminho que não tem mais volta. Vai pro caminho que papai do céu não abençoa. Que mamãe do céu não abençoa. Que a sua mamãe, seu papai, sua família... Não abençoa. Esse programa é dedicado ao Natal. E por isso eu estou falando essas palavras pra vocês. Chegou o momento... Chegou o momento... De você... Que é uma pessoa que é do lado mau. Que está usando droga. Que rouba. Que mata. Que destrói a sua família e família dos outros. Pôr a mão no coração e chamar Jesus e conversar com Ele. Sem vergonha nenhuma. Pode ser no meio de todo mundo. Pode ser no cantinho da sua casa. No quarto. Ou dentro da igreja. Ou dentro do templo de Deus. Eu faço isso constantemente. Pra mim não cair em tentação. Sou humano. Sou diferente de ninguém. Às vezes eu sou ainda muito mais frágil que vocês possam imaginar. Mas Deus está comigo. Deus me ajuda nos meus momentos difíceis. Passa dificuldade financeira. Passa dificuldade na estrada, com o meu trabalho. Mas eu tenho Deus no peito. Eu tenho Deus na mente. E tem Deus me acompanhando. E proteção divina. A gente tem a nossa mamãe do céu. Pra nos livrar de todos os males. De todos os perigos que nós temos na nossa vida. Reflita junto comigo essas palavras. Será que não está na hora de você conversar com Deus? Com o nosso menino Jesus. Celebrando agora, dia 24 agora. No meio da semana. O nascimento dEle. Que é o nosso maior pai. Não é só do Brasil, do Goiás não. É do mundo. E temos que agradecer pela... Nós respirarmos. Nós andarmos. Tanta gente que não pode fazer isso. Que está no leito nesse momento. Acamado. Mais alegre pedindo vida. Pedindo saúde. E muitas vezes nós temos tudo isso. Nós não agradece. Nós fazemos pra nos destruir. Papai do céu não quer isso. E nem mamãe do céu. Que o Natal seja repleto de muita fartura na sua mesa. Fartura que eu quero dizer não é comida não. Fartura de amor. Fartura de alegria. Fartura de paz. De harmonia. Podemos comer só o arroz e feijão. Na ceia da noite do Natal. Mas foi Papai do céu que nos concedeu o arroz e o feijão. Tem muitas mesas que tem de tudo. Que as vezes não come quase nada. E as vezes na minha mesa falta tudo. Mas não deixa de faltar o amor. Para com a minha família. Para com Deus. E a Nossa Senhora. Não deixa faltar a união. E a compreensão. Que o Senhor Papai do céu não deixa faltar nada na vida de todo mundo. Nesse momento. A partir de agora. Obrigado a todos vocês. Mais um Natal que se vai. Mais um ano que está passando. E eu continuo firme com vocês. Porque vocês são muito especiais para mim. Que Deus possa iluminar cada um de vocês. Hoje, amanhã e sempre. Fique com Deus. Natal é isso. É amor, carinho. Um beijo no coração. Tchau, tchau, tchau. Felipe. Um beijo de vovô. Até a semana que vem. Eu volto com o final do ano. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.